Olá molequinhos do meu coração tudo bem com vocês a paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje o nosso canal, o canal da Quiquinha Arteira está com parceria com o canal Bateu Ideia. Hoje nós dois juntos vamos preparar para vocês um frango assado na maionese. Tudo de bom para você fazer aí para a sua família no almoço de domingo, para alguma festinha de compraternização em família, final de ano. Gente, façam, façam que vocês não vão se arrepender. O trem é bom, o frango fica muito saboroso porque ele é assado na maionese, muito bom. Facinho, facinho de fazer e baratinho, viu? É uma daquelas receitas super econômicas de você fazer. Eu vou deixar aqui no link, na descrição do canal e nos comentários o link do canal Bateu Ideia, caso você queira visitar e fazer as inscrições, tá bom? Tá aqui, a franja cai numa testa. É isso daí, então, gente. Bora lá para a cozinha que o Nicolas do canal Bateu Ideia vai ensinar para vocês como faz essa maravilha. Bora lá! Bom, pessoal, hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer aqui, ó, nosso frango assado com maionese que, porventura, fica muito gostoso. E os ingredientes que vocês vão estarem gastando vai estar sendo um quilo de coxa e sobrecoxa, meio limão, nosso creme de cebola, muito gostoso. Pessoal aí, ó, usando bastante aí para fazer receitas. Você vai usar duas colheres de maionese. batatas bem picadas, a gosto, viu, pessoal? E aqui a gente faz uma implementaçãozinha com a nossa salsa desidratada. E os temperos também aí, galera, vocês podem usar a imaginação à vontade, ó. Então vamos começar? A gente acrescenta aqui primeiro o limão, meio limão, ó. Vamos espremer bem. Vamos misturar bem também, ó. As mãos estão limpinhas, viu, pessoal? Lavei bem as mãos antes. Vamos misturar bem, ó. Em seguida, vamos acrescentar nosso creme de cebola. E misturar bem. O creme de cebola, galera, ele já tem sal. Então vocês não precisam estar acrescentando o sal. Tem que mexer bem para pegar bastante, não? Não dá água, ó. Tem que mexer bem para pegar bastante, não? Não dá água, ó. Agora, pessoal, a gente vai acrescentar a maionese. Continuar mexendo para misturar bem a maionese. Continuar mexendo para misturar bem a maionese. E por último aqui, a gente vai estar acrescentando as batatas e a salsa. para dar aquele tom diferente. Agora, galera, depois de misturar bem, vocês vão ter que deixar isso aqui descansar por 30 minutos. Aí, após 30 minutos, a gente vai estar colocando aqui na nossa forno e estar colocando para assar. Beleza? Bom, é isso aí, galera. Após descansar 30 minutos, eu já coloquei o nosso frango com maionese na forno. e agora eu vou colocar ele, tampar ele com papel alumínio para a gente colocar para assar. Agora, galera, é só levar o nosso frango com maionese ao forno e deixar ele assando durante uma hora a 200 graus Celsius. Daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês o resultado do nosso frango com maionese. Música 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 Música